Música Retirante ruralista, labrador Nos destino na peão, salvador Pátria sertaneja, independente Antônio Conselheiros, encano dos presidentes Subir em Alagoas, comandor Um exercito de ideais Eu sou mandinha balaiada Sou malê, somos isso, são revoltas A-rê-rê É o Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar É o Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar É o Vingador De Lampião É o Vingador De Lampião Eita, cabra da peste Pelourinho ou Loto, somos do Nordeste Eita, cabra da peste Pelourinho ou Loto, somos do Nordeste É o Curisco, Maria Bonita, comandor Imperialista, labrador, no destino, campeão, salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio Conselheiros, encano dos presidentes, Zubim Alagoas, comandor, o exército de ideais, Eu sou mandiga balaihada, sou malê, sou músico, sou revolta, are de, je de, je de, je de. Oh, Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar. Oh, Curisco, Maria Bonita, mandou me chamar. Eita cabra da peste Eita cabra da peste Eita cabra da peste Eita cabra da peste Eita cabra da peste